Cami, pra quem tem empresa, né, que tá escutando a gente, que quer poder, digamos assim, dar uma atenção maior pra essa parte de tech, por onde que eles podem começar? Eu acho que o primeiro é tentar, tá, na minha visão, estruturar isso como parceiro do negócio e não como back office. Eu ainda vejo aqui no Brasil, de novo, né, aquele papo que a gente tava tendo, onde tecnologia só recebe a demanda, tipo, faz aí pra mim. Dá pra trabalhar assim? Tá, mas você não vai conseguir ter avanços significativos, então a primeira coisa é observar se a sua TI é estratégica ou se você encara isso como custo. Se você já tem um executivo, uma executiva de TI, né, alguém que consegue dar essa visibilidade de como tecnologia poderia melhorar tudo na sua empresa. Desde o processo de pedido de cápsula de café pro escritório, até, de fato, automatizar a comunicação com seus clientes, sabe? Esse, pra mim, é o primeiro ponto. E o segundo é começar a investir nessas implementações de produtos digitais, sabe? Bel, eu fico pensando que, de novo, você não precisa ter uma equipe interna. Porque se você não tem ninguém, como é que você vai gerenciar isso? Mas você precisa ter, pelo menos, alguma empresa, algum terceiro que consiga te ajudar a dar vazão pra essas possibilidades digitais, sabe? Que seja uma consultoria, que seja uma boutique de software, pra que você consiga surfar essa onda da digitalização. A gente fala muito na Mastertech, né? Qual que é a sua postura diante da digitalização? Você tá esperando ela ser inevitável? E tem gente que dá certo, assim. Quando eu olho pra bancos, claramente tem bancos que puxam, claramente tem bancos que compram os que puxaram pra poder usar aquela tecnologia, sabe? Vai da estratégia. Eu, particularmente, talvez pelo meu perfil, não acho que vai sempre dar pra você comprar quem foi mais na sua frente. Uma hora vai ficar tão na frente que você vai se lascar e você vai morrer. Então, essa empresa precisa vislumbrar essas possibilidades do seu mercado, se manter atualizada e ter um parceiro estratégico. Ou dentro de casa, ou terceirizado pra dar cabo dessas coisas digitais. Porque senão, uma hora, o salto vai ser tão grande, tão rápido, que você não vai perceber. Olha o exemplo do ChatGPT e do Google. São coisas completamente diferentes, tá, pessoal? E eu tô monotemática do ChatGPT. Enfim. Fiquei um pouco assustada na sexta-feira. ChatGPT é generativo, então ele cria coisas, ele não é um buscador. O Google é um buscador. Então, por exemplo, tem diferenças de uso, claro. O Google, não adianta você fazer uma pergunta extensa pra ele. Porque ele vai pegar meia dúzia de palavras e vai buscar na chave. O ChatGPT, quanto mais detalhe você der, quanto maior for a sua pergunta, mais contexto, melhor vai ser a saída. Então, sei lá, eu até tava dando esse exemplo pro meu pai. No Google, você perguntar quem é Camila Schutti, lindo. Por quê? Ele vai achar Camila Schutti pra procurar. Quem é, ele vai entender que é uma... Ele vai conseguir achar várias versões de bio da Camila que já saíram em um milhão de sites, tá? Eu perguntar pro ChatGPT quem é Camila Schutti é um desperdício. O que eu deveria perguntar? Gere uma biografia consolidada dos feitos mais recentes de Camila Schutti. Ele vai gerar... Entende a diferença do buscador e daí a generativa, certo? Então, na minha percepção, isso muda completamente a forma como as pessoas usam buscadores. O Google tava esperto? Diz que tava, que vai lançar o Bard, que é o equivalente do ChatGPT. Mas, desculpa, ele perdeu o lance de ser o primeiro. E o Google tinha tudo pra fazer, assim. Do ponto de vista tecnológico, o Google tinha muito mais competência do que a OpenAI. Não é competência, muito mais possibilidade, porque já tem base de usuários. Tem um monte de dados, tem um monte... Tipo, do ponto de vista tecnológico, o Google tem tudo pra fazer o ChatGPT deles. Por que que não saiu o primeiro? Porque não se colocou como protagonista nesta frente, entendeu? Então, agora eles tão correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Vão conseguir? Porque vão, porque é o Google. Mas, esse que é o meu ponto, esse que é o meu argumento, entendeu? Já tem uma tecnologia na frente, que as pessoas já sabem. É tipo, eu acho que o TikTok, né? Quando fez o Snapchat, que mesmo que o Instagram... Vai lá, porque ele já tem todo o código, não é a mesma coisa. O Snap era de um jeito que morreu, tudo bem. Mas, o Instagram nunca conseguiu ser como ele era na época, quando foi de lançamento. Da mesma forma que o TikTok tem a essência dele. Que todo mundo lançou e viu daquele jeito. Que por mais que ele esteja fazendo e que todo mundo tá consumindo lá, não é o TikTok fazendo o vídeo. Então, eu acho que é exatamente esse exemplo. Por exemplo, assim, se você é uma empresa e você quer ser protagonista nessa corrida pelo digital, você vai ter que dar a cara a tapa. Por quê? De novo, essa postura mais passiva. Tipo, vamos ver o que vai rolar e aí, quando acontecer, eu faço. Pode ser tarde demais. Na minha cabeça, por exemplo, pode ser que eu esteja errada. Mas, eu não sei se o Google vai conseguir reverter a situação, por exemplo, do que aconteceu com o ChatGPT. Ou se, cada vez mais, a gente vai acabar saindo do... E não é o Google como empresa, porque tem um milhão de outras coisas que eles fazem. Então, ninguém vai falir. O Google não vai falir. Mas, como buscador, eu não tenho dúvida que as pessoas vão começar a usar muito mais o ChatGPT do que o Google. Porque é mais completo, né? E uma dúvida. Se eu tô na escola, eu faço trabalho com o ChatGPT, eu sou pega de plágio? Em teoria. Não, mas é esse o ponto. Pra mim, o desafio do ChatGPT e das IAs generativas no nosso dia a dia, ele é muito menos tecnológico e muito mais de regulamentação. Ponto. Hoje, o pior... Assim, se você pedir, assim, gere pra mim uma bio sobre Napoleão... Uma bio, você não vai pedir uma bio, né? Gere pra mim um perfil com os feitos de guerra mais legais do Napoleão... Ele vai cuspir pra você uma versão. O que o Google faria? Se eu faço a mesma pergunta, o Google traz o mesmo resultado de busca, ou com alguma customização, o ChatGPT, por ser generativo, ele nunca vai gerar a mesma resposta. Então, como é que eu pego esse plágio? Eu não consigo provar que aquilo foi feito pelo Chat. Então, hoje... Crianças, não escutem isso. Mas hoje, se você fizer isso, a chance de alguém te pegar é minúscula. As próximas gerações estão tranquilas pro futuro. Não, mas esse que é o problema. Se você simplesmente cuspir lá... E eu sempre fiz isso. Eu dei seis anos de aula no INSPER, né? Pra engenharia. E eu dava uma disciplina que chamava Programação Web. Sistemas Web. E aí, a galera ficava puta, porque na minha disciplina era só projeto. Não tinha prova, mas tinha argüição. Que era o quê? Deixa eu ver se esse código foi você mesmo que escreveu. Então, a gente fazia uma prova oral. Então, a gente conversava, literalmente, sobre aquele código. Fica escrito na testa. Quando a pessoa copiou, quando a pessoa não criou. Tá escrito na testa. Pra mim, a gente vai passar a ter escolas cada vez mais orientadas pra esse tipo de relação com a tecnologia. Cara, desculpa, você não precisa mais decorar os anos em que Napoleão Bonaparte ganhou a guerra. Porque isso, rapidamente você consegue checar. Agora, você precisa entender o contexto político daquela época. Você precisa conseguir ler um texto e ver se ele tá em ordem cronológica. Se ele faz sentido semântico. Se ele não faz. Entende? Então, as escolas vão ter que se adaptar. E não é só a escola, tá? Todo o mercado vai ter que se adaptar. Vou dar um exemplo. Já que a gente entrou nessa forraiada do chat GPT. Lá no escritório, por exemplo. O que é um uso muito efetivo de chat GPT? A gente faz muita ementa. O que é ementa? Dado o cenário de uma empresa, a gente cria uma sequência didática de assuntos que funcionários têm que aprender, têm que discutir afins, certo? Quem fazia isso até ontem? Funcionários, né? Pessoas, eu. Cansei de escrever ementa até hoje, escrevo. Com o meu viés. Hoje, se eu pedir pra IA, eu dou todo o contexto da empresa, ela vai consultar um milhão de ementas, de um curso de programação em Python para gerentes de TI que administram contratos que tenham 320 horas. Você acha que eu, com a minha única visão, sou melhor do que o chat GPT? Não. Porque ele vai comparar uma base de milhões e vai me dar uma. O que cabe a mim como professora? Entendeu? Usar a minha experiência. Então, por exemplo, essa história é real. A gente foi fazer um negócio de Python. Meu Deus, quanto mais a Camila fala, mais perguntas eu tenho. Daí, cada vez vai ficando pior a situação aqui. Aí, eu falei assim, cara, esse módulo foi longe demais. Tipo, a galera não precisa aprender isso. Dilui pra mim. Então, ó, gostei dos seus... Mas vamos ficar em quatro módulos e dilui as horas do último módulo pra aprofundar em algum assunto específico dos outros módulos. Regerou? Ah, essa eu gostei mais. Tá bom, vou mudar uma coisinha aqui. Passo pra frente. E no tempo que eu demoraria pra escrever uma, eu consigo fazer cinco. Entende? A gente vai ter que reformular o mercado.